Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Ó, com a professora linda aqui, tá? Tudo bem! E aí, vamos para mais uma aula do componente curricular História aqui na TV Educação? Então, vamos lá? Para dar continuidade ao nosso tema, na aula passada, nós falamos sobre moradias da pré-história. Hoje, nós vamos falar sobre a moradia com história. Quais são as moradias atualmente? As moradias que mais temos vivenciado? Será que a moradia, ela muda de acordo com a região e de acordo com a cultura local? Vamos conhecer e vamos aprender muito sobre moradias com histórias. Vamos lá? Vamos relembrar. Qual foi a primeira moradia do homem? Vocês recordam que eu trouxe para vocês na outra aula a caverna de Altamira? Pois é, a primeira moradia do homem foi as cavernas, as grutas locais, local onde eles se abrigavam. E hoje? Será que houve uma evolução? Com certeza! A evolução das moradias. Para melhor compreensão do tema, vou utilizar o Mozabuki, ok? Vamos lá? Olha só! Olha aqui! Já aprendemos um pouco sobre a moradia na pré-história e como tudo começou. Lá no passado, os homens viviam nas cavernas e com o passar do tempo foram aprendendo e evoluindo até chegar o que é atualmente. Com o tempo, os seres humanos aprenderam a usar melhor os elementos da natureza para construir suas moradias. Eles inventaram um bloco de barro e água que era endurecido ao sol, muito parecido com os tijolos que utilizamos nos dias de hoje. Mas esse material não era resistente à chuva. Com o tempo, foram-nos entrelaçando galhos e madeira, surgindo assim as casas de pau a pique, encontradas ainda em muitos lugares do Brasil e de outros países da América do Sul e da África. Vamos ver aqui? Observem só! Alguns tipos de habitações que nós vamos conhecer hoje. Os grupos humanos que viviam perto dos rios, lagos e mares, construíam suas casas sobre a estaca de madeiras para proteger do período de cheias, que são as enchentes naturais, e também de animais ferozes. Algumas vezes, essas casas eram construídas às margens e outras vezes dentro da água. Para isso, eles usavam estacas compridas, que eram cavadas no fundo do solo, no fundo da água. Esse tipo de construção é conhecido como palafita. Vou mostrar para vocês aqui, uma construção de palafita, a casa de palafita. Observem, essa daqui é a casa de palafita. A palafita é utilizada com troncos de árvores, para fazer seus barcos e para se locomover de um lugar para o outro, visto que tudo ao redor era água. Esse tipo de construção ainda é muito comum em nosso território, principalmente na região amazônica e pantaneiro no norte e centro-oeste do nosso país. Observem só, essa construção, antigamente, mas hoje em dia também, essa construção é muito comum em algumas regiões aqui do Brasil. Observem, normalmente ela é feita com estaca, pois essa habitação fica sobre água, exatamente. Essa construção aqui, ela ainda é muito presente. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de construção. Nas regiões muito frias, como o Polo Norte, os povos usavam blocos de gelo para construir as suas casas. Que casas seriam essas? Os povos do Polo Norte, conhecidos também como esquimós, não vivem mais em iglus. Suas casas são feitas de madeiras resistentes e confortáveis. Mas os iglus, olha só, são tradicionalmente usados pelos esquimós, para se protegerem das baixas temperaturas, quando saem para caçar ou armazenar a caça. Não podemos também esquecer de quê? Das ocas também. Nós não podemos esquecer das ocas, porque são construídas através de vários materiais. Alguns são feitas de palhas, outras feitas também com estacas. As ocas são construídas com a participação de vários integrantes da tribo. São grandes. podendo chegar até 40 metros de comprimento. Seu tamanho é justificado, pois várias famílias de índios habitam numa mesma oca. Internamente, esse tipo de habitação não possui divisões. São instaladas na parte interna da oca, divididas com diversas redes, onde os índios usam para dormir. A estrutura da oca é bastante resistente, pois a construção, com a utilização de taquaras, pois a construção é feita com taquaras e troncos de árvores. A cobertura dela, observem, a cobertura aqui da oca, do que elas são feitas? Essa cobertura é feita de folhas de palmeira ou de palha. Uma oca pode durar mais de 20 anos. As ocas não possuem janelas, porém a ventilação ocorre através de portas e dos frisos entre as taquaras da parede. Então, aqui, eu mostrei para vocês diversos tipos de habitação. A oca, a casa de palafita, o igru, também tem as cabanas de palhas, tem também a cabana feita de toras. Então, com o passar do tempo, houve uma evolução. As moradias, para cada tipo de comunidade, cada época, foram feitas de uma forma diferente. O homem começou a evoluir, a pensar, bom, se eu moro em uma região fria, qual tipo de habitação eu devo morar, eu devo ter? Se eu moro em uma região onde há muitas águas, qual tipo de material resistente a essas águas? Para a proteção, para a minha proteção, a proteção da minha família. Então, os homens, eles pensaram dessa forma. E assim que surgiu diversos tipos de moradias. Ok? Continuando nossa aula. Já entendemos que as moradias também estão relacionadas à cultura de cada povo, possibilitando, então, que por meio de suas características, possamos identificar elementos culturais, tradições e também observar o nível de desenvolvimento econômico, como é o caso das ocas, moradias de muitos indígenas ainda nos dias de hoje e das palafitas dos povos ribeirinhos. É importante ressaltar que, apesar de muitas pessoas no mundo todo não terem um lar, a moradia, ela é um direito fundamental de todos os indivíduos, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil. E no Brasil não é diferente. Ter uma habitação é direito de todos e está previsto constitucionalmente. E quais são as moradias em nossa cidade? Mas, antes, algo me trouxe uma reflexão. Nem todo mundo consegue ter sua moradia. A gente percebe que tem muitas pessoas que ficam relento, que moram na rua. Quando a gente sai ali, vem passear o centro da cidade, não sei se vocês já observaram, muitas pessoas dormindo em calçadas. Mesmo sendo um direito de todos, algumas pessoas ainda não têm a sua moradia, a sua casa, o seu lar. Ok? Vamos continuar. E quais são os tipos de moradia? Tem moradias na cidade e moradias no campo. Observe que moradias da cidade é um pouco diferente das moradias no campo, por conta do ambiente, da comunidade. Ok? As moradias no campo ou em área rural ficam em sítios, em chácaras, fazendas ou em pequenas vilas. Podem ser construídas de alvenaria, madeira e até mesmo de pedra. No térreo ou em forma de sobrados. Normalmente, são rodeadas de áreas verdes, pomares e animais. Observem essa casa aqui, no campo, bem de longe, bem no cantinho, cercada de verdes. Vamos ver se é diferente da cidade? Exatamente. Essas aqui são as moradias na cidade. Temos a casa, que é mais comum, e temos o sobrado, que é feito de dois pavimentos. Também na cidade, temos apartamento, edifício. Inclusive, a professora aqui mora em um apartamento. Eu moro no segundo andar de um apartamento. E tem também os barracos. Não sei, você é aluno, estudante, que mora aí no bairro Carapina, ou no IP, conhece esse tipo de moradias, que são os barracos. Esse tipo de moradia também é bem comum em nossa região. Ok? E outro tipo de moradia, o mais recente, a mais recente moradia, essa imagem aqui eu trouxe para vocês, é a imagem de um residencial popular, lá no bairro São Raimundo. Exatamente. Esse daqui é o residencial, que agora a prefeitura tem construído muitos residenciais. Muitas pessoas que estavam morando em área de risco, teve a oportunidade de conseguir morar num residencial desse, num apartamento desse. Observem, várias casas, aqui é um residencial. Muito bacana essa imagem. Vários locais na nossa cidade têm os residenciais, onde muitas pessoas, talvez você também é estudante, mora em um residencial desse, que se tornou uma das moradias mais populares da nossa cidade. Ok? Mas, será que todas as pessoas têm o privilégio de viver em uma moradia? Como eu disse para vocês agora há pouco, nem todos têm esse privilégio. Olha só essa tirinha que eu trouxe para vocês. Um moço conversando com um rapaz que mora na rua, ali na calçada, sentado na calçada. Vamos ver esse diálogo? Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Sinto muito. Para mim, esse negócio não existe. Pandemia? Casa. Exatamente. Mesmo sabendo que é um direito de todos ter uma casa, ter um lar, muita gente não tem esse privilégio. Você, criança, que tem a sua casa, não importa se seja barracão, se seja um apartamento ou um residencial, seja feliz com a sua casa, com a sua moradia, pois nem todos têm o mesmo privilégio. Ok? Olha só. Depois dessa aula maravilhosa, agora é a hora da tarefa. Vocês pensaram que não ia ter tarefa? Não. Vamos analisar o nosso conhecimento, o conhecimento das nossas aulas sobre a moradia. Tanto da aula anterior de moradias pré-histórica, da pré-história, tanto agora com as moradias de história, moradias atuais. Vamos lá? Atividades. Antes de iniciar essa atividade, eu gostaria que você pegasse seu caderno, pegasse seu lápis e anotasse tudo que vocês irão fazer. Vai lá, pega o material da plataforma SMEDGV, observe, olha, faça uma leitura. Se vocês tiverem dúvida, vamos tirar a dúvida agora aqui nessa aula. Ok? Vamos lá? Atividades. Número 1. Quais são os materiais utilizados para fazer as casas de oca, palafita e glu? Essas três aqui. Primeiro, vamos ir na letra A. Quais são os materiais utilizados para fazer as casas de oca? Vocês lembram que a casa, a moradia de oca é muito utilizada até hoje, né? Nem todos os povos indígenas ainda utilizam a oca para morar como casa. mas ainda tem algumas regiões nas quais é utilizada a oca como moradia. Então, quais materiais usados para fazer a oca? É feita com taquaras, troncos de árvores e coberta por folhas de palmeiras ou palha. Exatamente. E a palafita? Quais são os materiais utilizados para construir a palafita? É construída por estacas de madeiras e palha também. Ok? E o iglu? Vocês lembram? Lembram? Vamos ver? É feito com blocos de gelo. Exatamente. Agora, questão 2, né? Atividade número 2. Qual o tipo de moradia recorrente em nossa cidade? Qual o tipo de moradia que, ultimamente, a gente tem mais visto em nossa cidade que estão sendo entregues para diversas famílias. Um trabalho muito legal e importante da prefeitura que está fazendo entregando essas moradias. Qual é esse tipo de moradia? Esse tipo de moradia mais recente? Vamos ver? São os residenciais populares. Esse que eu acabei de falar com vocês. Que são residenciais, né? Talvez você, aluno, mora no residencial desse. Então, esse é o tipo de moradia mais recorrente em nossa cidade. E número 3? Número 3 e mais importante, qual é a principal função da moradia? Depois dessa aula, qual é a função da moradia? Vocês recordam? Ó, a moradia, ela tem como função de proteger, dar conforto e segurança a toda a família. Exatamente. Bom, a nossa aula acabou, mas eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular aqui, ó, na imagem que aparece aqui, ó, no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Um forte abraço e um cheiro, meus amores! E aí tchau! Tchau!